Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu estou na pista, na estrada, que ninguém me veja usando o celular aqui dirigindo. Estou chegando em Campinas, eu não posso deixar de falar da convocação do Diniz aqui. Tem muita gente me ligando, falando, e aí Rodrigo Viana, o que você achou? Então vai com o celular tremendo e tudo, vai com essa informação, opinião aqui da estrada. Eu acho que é uma convocação que segue uma sequência, ele não vai chegar chocando ninguém agora, mas eu quero chamar atenção para a ausência do Paquetá. O Paquetá que há pouquíssimo tempo, hoje, na manhã de hoje, foi envolvido numa suspeita com esse grande escândalo de apostas que ocorreu no Brasil e no mundo inteiro, tiraram ele da lista. A informação que eu tenho é que ele estava na lista, o Diniz tirou ele da lista, provavelmente é uma ordem lá de cima, né? Começa com turbulência o time do Diniz, vamos ver. E você, achou o quê? Grande abraço. Deixa eu dirigir aqui, que senão também cometa infração. Mais uma, né?